Como é bom saber que você está aqui comigo O que? Juntinho de mim Saber que a gente tem uma amiga Com um amigo Sempre em perto do ar A gente sente coração mais gentil E fica leve entre um passarinho E dá vontade de brincar Pra todo mundo saber Agora, fala pro seu coleguinho assim, ó Amo você, gosto tanto de você Com a pontinha do pé, até a ponta do nariz Amo você, gosto tanto de você Do jeito que você é Agora, amor! Amo você, gosto tanto de você Da pontinha do pé, até a ponta do nariz Amo você, gosto tanto de você Do jeito que você é Me faz ficar feliz Agora, amor! Agora, amo você! Amor você